Ok Estou de compressão na decolagem Estou de compressão na decolagem O que é isso? Aqui. Engine over limita. Engine over limita. Não é assim, não é? Aceleração Climbe-ciclis 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 Se quiser usar pelo automático fica à vontade VFTO Climbe-ciclis 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 Zero. Power management, NNP. Drive, 32. Pitfalls. Com. Tanks take off lights. O engine over limits. Check this. Não, não é engine stall. É engine stall. Mas é muito fácil confundir, Zaka. Esse aviso aí ele leva o cara possivelmente. Não, mas é engine stall. Engine stall, check list. My engine stall, check list. Engine stall, check list. Engine stall, ok. Power lever, affected side, flight idle. Power lever, affected side, flight idle. Continue number 2. Number 2, confirm. Engine parameters, check. Outset, ok. Provisão no setor, tá? Temos que eu tenho quase quebra, provisão no setor. Engine parameters, check. Então... Os secundários e primários estão normais? Alguma coisa ali. Temos aí... O NH está estabilizado. Parece ter sido... Olha... Pigman, não está um 4.0. E aí, spring? Menor 1.0. Os quadrados de motor, olha. 7.8. Estão estabilizados. Se é abnormal engine parameters. Sim ou não? Sim. Continua abnormal? É... Abnormal? Não, não, não. Condição leve, affected side. Não, desculpa. Se é normal engine parameters. Sim ou não? Sim. Sim. Regulação anti-icing engine. Se é normal. É claro. É... É... É só no amigo 1, né? Ele não fala... Ele não fala... Ele não fala que esse é no cargo. Cargain. 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 Opa! Se a instalação recursa, sim ou não? Sim! Reduce truss e operate below a instalação da instalação. Engine install check is complete.